Salve galera, quem tá falando aqui com vocês é o Edson Cards, eu tô trazendo uma série aí do Free Fire galera, é um jogo muito bom de se jogar e eu vou tá deixando o link dele na descrição, beleza galera? Ele, por exemplo, ele é pesado, é porque tem novas atualizações, demora um pouco pra baixar, sua internet tem que ser boa pra jogar. Mas galera, tá entrando aqui no Free Fire galera, beleza, lembrando galera, eu tô fazendo live na MopZen, beleza galera? Bora lá, e se você não é inscrito no meu canal já se inscreva, vai deixando o sininho de notificações, ativando o sininho de notificações e deixando o like, beleza galera? E galera, se inscrevendo no meu canal vai fortalecer muito, ainda mais deixando o like, fortalece demais. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vou puxar um pouquinho aqui o volume na mídia. Galera, eu vou trocar meu carinha aqui, porque, por exemplo, eu não gosto desses carinha, eu gosto só desse daqui, ó, do Ford. Bora começar então, né, galera? Lembrando, eu baixei o Fyre ontem à noite pra estar trazendo o vídeo dele pra vocês. Galera, na outra segunda vai estar saindo o vídeo de Drianfe 2019, beleza, galera? É um jogo também muito bom. Tudo que vocês pedirem aqui, eu posto o vídeo, beleza, galera? Bora lá. E vocês têm que me deixar aí falando nos comentários aí, galera. Não sei se você quer que eu caia, se é na pé, é que... Mas, galera, vou bater nesse cara aqui, velho. Volta aqui, seu safado. Ah, levanta a carinha, seu viado. Vamos aqui nesse cara. Ah, desgramado. Na cabeça. Ai, fugiu. Aí, galera, agora a gente vai ir no avião. No avião pra pular na onde que vocês querem. Galera. Vamos lá. Essa musiquinha até que é maneira, né, galera? Eu vou pular bem ali, ó. Vou estar pulando aqui. Bem... Bem ali naquelas casinhas ali, ó. Beleza? Eu não... Esperando o paraquedas abrir é mais fácil, né? Mas... Sem querer, eu adicionei ele pra abrir ali. Beleza? Já volto com vocês quando eu tiver com as armas. Voltei aí, galera. Aí, ó. Já tamo aí com armas aí. Eu não tô 100% equipado, né, galera? Mas eu tô mais ou menos. Vou pegar essa Scar aqui, né, galera? E aí, galera, eu não tô com mochila porque eu voltei e iniciei a partida. Beleza, galera? Aí, eu fiz tudo de novo. Que que é isso daqui, cara? Pra... Usar... Aí, usa. Usa. Precisa do coletinho equipado. Ixi, doide, ixi, o drone. É que significa... Dá de pular aqui? Ah, dá mesmo, cara. Eu vi. Opa, tem um carinha aqui, ó. Mostrou no mato. Matar ele. Então, galera. Vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Toda vez que chega vídeo novo, vocês vão perder, né? Cadê o carro? Esse jogo é muito evoluído, galera. Todo ano, ou todo mês, tem outras versões dele. Oi, galera. Parece que tem alguém mirando em mim. Eu acho que o seu mirador tá vindo lá de trás. Carro? 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 Avião, soltou o airdrop? Ah, no mato ali, eu vou lá no airdrop. Passar um airdrop. Então, galera. Já vai se inscrevendo no canal aí. Ativando o sininho de notificações, beleza? Ai, velho. Mal subi na moto, cara. Já quer me matar, ô, seu otário. Cadê esse cara? Aqui, você? Olha o capa, seu vagabundo. Vem aqui. Tá com medo? Corre aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, desgraçado. Bora só vir aqui atrás dessa pedra e pegar aquele outro lá. Olha lá, olha lá. Que lá já era. Não, tá sem nada. Aí, então, eu te vi aí. Eu acabei me envolvendo com uma bebida aí. Mas você não pode rir de mim. Porque eu tô muito engraçada. O que que fala é eu rir, entendeu? Ô, louco, meu. Esse cara tava... De boa, hein? Med kit. Tá. Isso aqui. Eita, pega! Eita, pega, velho! Assim, cara. Tá se fechando, irmão. Bora, vai. Cata essa moto aí. Bora dar um... Dá um pé daqui, beleza? Tem onze aí pra matar. Vou abandonar essa moto aqui, velho. Porque aí é abandonada. Eu vou descartar na mão, que esse cara tá me ajudando demais, galera. Demais. Vamos lá. Vamos ver, galera. Agora tem dez, galera. Na minha mira. Dez. Só isso. Lembrando, galera. É cinquenta caras pra matar. Cinquenta personagens. Fica bem aqui, ó. Que bom, né, velho? Que bom. Você ajoelhar aqui, meu carinho. Beleza, galera. Tem sete carinhas aqui. Tem sete carinhas aqui. Beleza, galera. Opa, te vi, velho. Sai daí, ó. Mete a cara, cuzão. Chegando mensagem aqui, galera. É normal. Ó, tem dois só, galera, pra me matar. Eu vou ficar aqui de boa, velho. Quantos caras se matam aí? Tem só dois. Vaza, tiozão. Ah, doido, velho. Tá doido. Cara, o cara meteu o carro em cima de mim, cara. Mas, então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esse carinha aqui ganhou, né, velho? Ele mereceu, cara. Ele mereceu. Ele é bom, velho. Eu não sei jogar muito esse jogo. Mas, eu tô trazendo ele aí pra vocês. Beleza, galera? E já vai se inscrevendo no canal. Ativando o sininho de notificações. Tchau. Fui. 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 Obrigado.